Colegas vereadores, vereadoras, quem nos acompanha através das redes sociais, da internet, hoje um dia importante para falar aqui nesta casa, no Poder Legislativo Lumenauense, falar sobre as eleições de 2022, que se encerraram no último domingo, no segundo turno, pois através da democracia e nas urnas, as urnas que sempre elegeram todos que estão no poder, ou já estiveram, é bom lembrar. Foram escolhidos novos representantes do povo, governadores, deputados, estaduais, federais, senadores e o novo presidente e vice da República. E o resultado, todos sabem, Lula foi eleito pela terceira vez presidente. E, obviamente, como sempre ocorre pós-eleições, existe a chamada ressaca eleitoral. Comemoram os que ganham, choram os que perdem, mais ou menos assim. Infelizmente, diferente de outros tempos, os ânimos estiveram muito exaltados. Vimos muitas coisas tristes nos últimos anos, intolerância à flor da pele, preconceito, xenofobia, brigas, discussões, amizades desfeitas, relacionamentos desfeitos, intrigas entre família, amigos, colegas de trabalho e o pior, muita violência, inclusive com vidas ceifadas, tiradas por um ser de esquerda, outro ser de direita, onde devia prevalecer o respeito à democracia, o amor ao próximo, enfim. É natural as piadinhas, a pegação no pé, algumas provocações, até apostas tiveram. E tem os memes, tem as figurinhas, tem de tudo, mas não pode passar disso. Infelizmente, passa. Pós-eleições, novos bloqueios no WhatsApp, nas redes sociais, um deixando de seguir aqui, outro ali, enfim. Mas o pior nem é isso. É o que estamos vendo acontecer através das manifestações de uma pequena parcela que não aceita o resultado das eleições, que está fechando ruas, rodovias, prejudicando a economia, sem pauta alguma de reivindicação que se justifique, a não ser quem não aceita o resultado das urnas, como foi uma pequena parcela lá nos Estados Unidos também, tempos atrás. Inclusive, temos visto chamados para manifestação em pleno dia de finados. Esperamos que a ordem seja restabelecida, pois o comércio tem sido prejudicado, transporte público, trabalhadores, empresas, escola, saúde pública, o direito de ir e vir. Isso sem contar com alguns atos de depredações, violência, agressões físicas. Temos visto nas redes, inclusive, a todo momento. Eu, inclusive, vim com essa camisa vermelha, por exemplo, que podia ser uma do PT, inclusive, ou do meu time de futebol preferido, por exemplo. É um direito meu. Podia trocar essa, e aqui tem uma verde e amarelo, está aqui, esse sermido. Podia colocar essa aqui, que é verde e amarelo. Olha aqui, podia usar essa. Essa aqui, podia usar essa camisa aqui, que é verde e amarelo. Que também é da seleção, é da cor da nossa bandeira. Aliás, a nossa bandeira. Está aqui, bandeira do Brasil. Essa bandeira aqui, ela não é de um político, não é de um político. Ela é de todos nós, essa bandeira aqui. A bandeira do Brasil é de todos nós brasileiros. Está aqui, com muito orgulho. Independente de sexo, de cor, de religião, de profissão, de partido, de raça, repito, é de todos. E todas. Sempre foi. É de catarinenses, de gaúchos, de paranaenses, de paulistas, cariocas, mineiros, nordestinos, baianos, enfim. Mas, por último, eu queria trazer uma outra camisa. Essa aqui, olha. Ela é branca. Essa camisa aqui é branca. Essa camisa aqui. Que simboliza o quê? A paz. A paz. Sabe por quê? Porque agora é hora de paz. Chega de ódio, de rancor, de violência, de tudo que não soma, não agrega. É hora de esperança, de nos unirmos, inclusive, de oração, de fé, e torcer por um Brasil melhor para todos. Não importa quem votou 12, 13, 22, 44, 55, a eleição. Repito, acabou. E é hora de respeito à democracia. Se sentarem todos numa única mesa. Vereadores, prefeitos, deputados, senadores, governadores, o presidente da república, que todos dialogarem sobre os caminhos que precisam ser adotados para a construção de um país melhor para todos. Dialogar sobre os investimentos necessários, as obras, as políticas públicas, a inclusão social, a saúde, a educação, a segurança pública, habitação, assistência social, infraestrutura, turismo, economia, geração de emprego e renda, e por aí vai. Que possamos deixar no passado esse tempo onde tantas coisas tristes vimos. atentados à democracia, indústria de fake news e injustiças. Não podia deixar de cumprimentar aqui também a nossa deputada federal eleita, Ana Paula Lima, que obteve uma votação super expressiva. E também o nosso candidato a governador, ex-vereador, ex-prefeito tribunal, ex-deputado federal, por sua resiliência, resistência, sua força, sua agarra, sua caminhada nestas eleições. Levando historicamente o PT ao segundo turno aqui no Estado, com tantas propostas, e sabemos o quanto seria importante para Blumenau, o Vale do Itajaí e Santa Catarina, se tivesse tido êxito. Inclusive colocando Santa Catarina alinhada com o novo governo federal. Mas faz parte da democracia. E sem sombra de dúvida foi mais uma vez um guerreiro que cumpriu o seu papel. E espero possa ter um espaço importante para poder continuar somando por Santa Catarina e pelo Brasil. Como espero que o novo governador eleito de Santa Catarina cumpra todas as suas promessas, algumas audaciosas, onde creio que é exemplo do que fez o governador eleito de São Paulo, que disse irá dialogar com o governo federal e quer sintonia, faça-se o mesmo aqui em Santa Catarina. Minha fala no dia de hoje era isso. Óbvio, repleta de alegria, de felicidade, com resultado, sem sombra de dúvida, pois sabemos o quanto passamos até aqui, o quanto sofremos, o quanto fomos pisados, massacrados, humilhados, ofendidos, julgados, quantos ataques injustos, cruéis, quantas generalizações, quanto preconceito, e só fortes resistem. Só fortes resistem. Agora é olhar para frente, sem mágoas, rancor, com fé, com amor, com republicanismo, com democracia acima de tudo. Com respeito às instituições, à Constituição e, principalmente, uns aos outros. Com Deus nos iluminando, a cada um de nós, dando o seu melhor aqui ou onde estiver, sempre com um só objetivo, ajudar na construção de um mundo melhor para todos, mais fraterno, mais digno, sem fome, sem miséria, com menos desigualdade e injustiças sociais. Por isso que eu digo, viva o Brasil, viva o povo brasileiro e viva a democracia. Concedo a parte. Com autorização do orador, a parte concedida, o vereador Estela. Obrigada, presidente. Bom, ainda as palavras, vereador. E eu vim aqui dar parte para parabenizar o novo presidente eleito, assim como também o nosso governador, mas também para contribuir com a sua fala, que muito me entristece. Todo mundo tem direito da sua manifestação, e ela é fidedigna, ela é constitucional. Só que quando a gente tem pessoas que impedem o direito de ir e vir, como nós tivemos o direito do paradesporto, sem poder embarcar para uma competição segunda de manhã, para Curitiba, tivemos que retornar, e os nossos paratletas dependem desse índice no meeting do Comitê Paralímpico Brasileiro, no regional, para garantir o seu Bolsa Atleta Federal. Isso não é justo. Então, eu não poderia, vereador, deixar de dizer que o paradesporto hoje está triste, presidente egípcio, você que é do esporte, porque não pôde embarcar. Então, com certeza, suas palavras, vereador, é momento de paz, é meu momento de realmente a gente ter a democracia e a verdadeira liberdade. Então, parabéns pelas palavras, e deixo aqui meus parabéns ao presidente Lula eleito. Obrigado, vereadora Gisele, acrescento ao meu pronunciamento. E é isso, eu queria encerrar dessa forma, lamentando realmente o que a gente tem visto aí. Há pouco vimos aí um repórter de um veículo de comunicação sendo agredido, vimos um motoqueiro sendo derrubado, estamos vendo situações lamentáveis, depredações, várias situações aí que realmente não somam, não tem uma pauta justificável alguma, apenas a pauta antidemocracia. E isso não vai levar a lugar nenhum, esperamos que seja restabelecida a normalidade, infelizmente as forças de segurança terão que adotar os métodos legais para isso, as instituições que estão aí para servir e fazer a segurança, porque precisamos voltar à normalidade. Estamos tendo prejuízos graves aí na saúde, cirurgia sendo cancelada, as pessoas aí correndo risco de vida, temos várias situações lamentáveis, transporte público, escolas, empresas, comércio, é os mais diversos setores sendo prejudicados. E realmente fica difícil. Mas enfim, está aqui, bandeira do Brasil, é de todos nós brasileiros. Vamos torcer, vamos com fé, vamos com esperança, vamos trabalhar e é isso. Viva o Brasil, viva o povo brasileiro e viva a democracia. E aí Obrigado.